E aí pessoal, tudo com frio? Muito frio aqui e hoje é uma dica para esquentar, é uma dica para esquentar. Muita gente perguntando por que o Aten só faz estilo, não faz movimento. Gente, vem fazer o treinamento aqui, o Aten faz movimento sim, são várias formas de trabalhar, né? Dá para você, são tantas vantagens de trabalhar com o Aten, são tantos motivos para você ter Blackmagic e Aten, que é difícil separar alguns, mas eu vou falar alguns deles. Falando em GC, a gente ouve falar, ah, não dá para pôr movimento, tem várias formas, eu vou mostrar uma delas. Aliás, uma grande vantagem do Aten é trabalhar em rede, você pode delegar a parte de gerador de caracteres para o operador de GC. E ele pode sim entrar GC em movimento, tarjas em movimento, pode recortar em upstream, pode... Vou mostrar a maneira mais fácil de pegar um steel, esse steel lá dentro, que dizem aí que não dá para movimentar, e vou mostrar como é que movimenta. Então, um operador de GC podia deixar tudo prontinho ali e eu vou mostrar como é fácil essas tarjas entrarem no movimento. Vamos fazer um movimento simples. Vem comigo aqui. Olha só, eu vou aqui no meu mídia, vou deixar um GC aqui, ó, Marcos Oliveira, vou deixar um GC no mídia player 2, que já está, e vou mostrar para vocês que via upstream dá para animar, fazer o movimento de entrada. E se o operador de GC estiver focado nisso, ele vai tranquilamente operar. Então, vou mostrar um movimento simples aqui via upstream. Eu vou falar aqui que, ó, o meu Luma, ó, já está, ó, meu Luma do upstream é mídia player 2 no fio source, e o que source automaticamente fica mídia player 2, que, olha só, já está um GC aí, ó, que bonitinho, ó, muito bonito esse GC. Ah, sou eu. Então, ó, muito legal o GC entrando e saindo. Agora, vamos mostrar como é que é fácil animar, ó. Tem esse cara aqui, ó, Flying Key, tá vendo, ó, Flying Key. Chave voadora, ó, tem chave de tamanho. Eu vou fazer uma animação da, uma animação da posição, tá? Então, primeira coisa, vou deixar uma posição, ele posicionado fora, vamos criar um keyframe para ele fora, tá? Então, eu vou animar a posição X, ó, no X eu vou jogar ele para fora, ó, que bonitinho, ó, ele vai lá para fora e vou falar para ele que é o meu keyframe A, tá bom, ó, já ganhou o keyframe A. Vou trazê-lo de volta, olha como é difícil, ó, vou trazê-lo de volta, opa, na posição seria legal eu ter mantido a posição correta aqui, ó, tá? Ó, trouxe na posição de volta e vou falar que é o meu keyframe B, ó, 7B. Tem o keyframe A e keyframe B. De modo que agora fica muito difícil fazer isso aqui, né, ó, 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 meu GC vai entrar, ó, keyframe, ó, run to B. Run to A, vai embora, ó, run to B. Veja que eu poderia fazer uma série de outros, ó, posição, uma animação de tamanho, daria para fazer muita coisa aqui, tá? Certo? Simples, GC animado. Tem um operador de GC, lembrando, você pode fazer GC no Photoshop, ele pode entrar animado, ele pode entrar de várias formas, você pode fazer, consulta o nosso blog, você pode fazer recorte via, ainda upstream, recortando um AVI, recortando um movie, há N maneiras de fazer GC com a Aten. Andaram dizendo que o Aten não fazia isso. Certo? Tdecão. 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 Dizem. Obrigado.